Eu, de facto, no domingo à noite, salvo alguma perda de memória, eu não referi a frase. Nós estamos aqui perante uma associação de malfeitores, um grupo de bandidos, de criminalidade altamente organizada, responsável pelo saque entre investidores, acionistas, clientes do banco, de milhares de milhões de euros. E esta primeira questão que levantam, uma ou outra, que é, toda a gente sabia que este é o banco do regime. Toda a gente sabe que este é o principal financiador, inclusivamente, dos partidos do governo e do principal partido da oposição, isto é, PS, PSD e CDS, tiveram sempre no BES um particular sustentáculo para a sua atuação. E ninguém fala exatamente porque, desde o jornalismo económico, como eu tive a oportunidade de referir aqui no último dia, até aos opinadores, passando pelas universidades e faculdades de economia, designadamente a minha, e os opinion makers desse setor, e terminando na própria atividade política, estava tudo com as mãos metidas no mesmo buraco do BES. Segundo ponto, que também me parece importante salientar, é que se está aqui a fazer outra mistificação, que é de que esta solução não implica nenhumas consequências para os contribuintes, para os cidadãos portugueses, porque é um fundo de resolução. Ora, deixamos de histórias. O fundo de resolução não tem dinheiro praticamente nenhum lá. Terá qualquer coisa como 300 milhões de euros neste momento, contando com os créditos sob o Ministério das Finanças relativos ao imposto sobre a banca. O resto vai ter que ser metido pelo Estado, sacando esse dinheiro, indo buscar esse dinheiro, exatamente ao dinheiro da troika, que a gente tem de pagar com juros. e só pode ser recuperado, de acordo com o próprio mecanismo que está aqui gizado, se o banco for vendido, entretanto. E isto vai determinar, a não venda do banco e esta entrada com dinheiros dos... para esse fundo, vai significar um agravamento do déficit, em qualquer coisa como 2 ponto, muito, eventualmente cerca de 3% do déficit. E isto vai trazer outra consequência por arrasto, que é, se não se conseguir vender, o banco é para ser vendido ao desbarato, porque é preciso realizar dinheiro, para tentar, digamos, abater nesse valor gigantesco, que sai direto ou indiretamente do bolso dos contribuintes, e se não se conseguiram isso, trata-se de vender a TAP, que já está, neste momento, na calha, para ser vendida de qualquer maneira em setembro, e trata-se de vender o resto do pouco que resta dos ativos estratégicos do Estado português, para ser vendido de qualquer maneira, a fim de tentar conter o déficit. Terceiro ponto, a atuação ou a não atuação dos supervisores. Eu acho que nós, se não vivêssemos num país que está totalmente dominado pela corrupção, pela trafoliço, pelo hábito que estas coisas fazem, que não há responsabilidades, um supervisor, ou melhor, dois supervisores, que tomam esta posição de garantir, de não ver nada, e já agora, não ver nada, admite-se que um supervisor possa dizer que não viu, e a gente engola esta treta da Ministra das Finanças, de que não era possível ver, e que nestas coisas só se vê o buraco depois dele se ter aberto, quanto, por exemplo, nas contas do Grupo Espírito Santo, de 2012, que foram apresentadas em 2013, já era possível verificar a existência de um buraco de cerca de 3 mil milhões de euros. E nas contas, e nas contas apresentadas pelo próprio BES, para serem presentes à Bolsa em 10 de Abril deste ano, já se verificava que o BES tinha lá uma, tinha praticado sistematicamente a mesma altrabiço, a mesma trafoliço jurídico-financeira, que tinha sido praticada no BPN, e consistente em pôr o banco a funcionar como banco de fomento para as empresas do Grupo, e levando os clientes do banco a subscreverem títulos dessas mesmas empresas do Grupo, que é proibido, isto é crime. Como é crime, e agora só para concluir a primeira observação que tinha feito, já depois de tudo isto começar a estar a descoberto, e de estar em marcha o processo que depois culminou com a submissão das empresas, as holdings do Grupo, à chamada proteção judicial, que outra coisa não é que não seja um processo de insolvência no Luxemburgo, o Sr. Ricardo Salgado permitiu que os seus amigos da PT fossem levantar ao OBS qualquer coisa como 128 milhões de euros. Portanto, nós estamos aqui perante atuações de enorme gravidade, que só de facto um supervisor, bem como o da CMVM, e até, e também devo dizer, a própria Comissão Parlamentar, do Orçamento, Finanças, que também tinha obrigação, e neste caso, obviamente, não se podendo estar à espera que isso viesse dos partidos do Governo, mas os partidos da oposição, tinham a obrigação de ter levantado este problema logo na altura em que começaram os primeiros indícios, e não esperar que chegasse a este ponto. Porque o que está aqui em causa é cravejar os cidadãos portugueses, os únicos que pagam impostos e que têm de suportar o peso da crise, isto é, os trabalhadores portugueses, com mais um buraco cuja extensão exata não é sequer possível determinar neste momento, mas que já vai em perto de 4,5 mil milhões de euros. É insuportável que o dinheiro de quem trabalha esteja a ser esbolhado e esteja a ser retirado dos sistemas de saúde, das escolas, da habitação, e esteja a ser sistematicamente colocado em bancos que estão alegadamente falidos. Isto é escandaloso, é pornográfico e revela outra coisa. Revela que, de facto, o poder político está capturado pelo sistema financeiro. O poder político não existe, não tem autonomia, é um departamento do sistema financeiro. Sabemos até hoje que o BES é a ponta tão mais de BES enorme. Imaginemos que é uma loja de fruta. Agarra-se na fruta boa e diz-te, esta fruta fica aqui no banco bom, que ainda por cima é sugerido pelos administradores do banco mau. Ainda hoje, se for ao registro comercial, se fosse um prestagiário meu a fazer isto, eu mandava-o embora. Se for ao registro comercial, vê que os administradores do chamado banco bom continuam a ser administradores do banco mau. Sim, mas a administração não é, não? Não, a administração do banco mau foi nomeada, mas não fizeram o registro. Os mesmos administradores do novo banco continuam a ser os administradores que figuram no registro comercial como sendo administradores do banco de investição. Senhoras e senhores, os acionistas deste banco, ao longo destes anos, encheram-se com milhões e milhões de euros dos dividendos que foram sendo distribuídos ao longo dos anos. Recordemos aqui que o BES foi um dos bancos, não é o único, mas que em plena crise financeira foi sempre apresentando lucros absolutamente fabulosos que em vez de terem sido utilizados para a recapitalização do banco, serviram foi para ser distribuídos entre os acionistas. E agora, quando se descobre que se fizeram aqui operações utilizando, eu acho aliás também saliento também como esta linguagem cifrada, que é ao mesmo tempo uma linguagem dissimuladora da realidade, que é a utilização de instrumentos de fraude, lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, chamemos as coisas pelos seus próprios nomes, como sejam as offshores das Ilhas Caimão e de outros sítios, e que são, entre aspas, cientificamente designadas de veículos para operações de especulação financeira de lavagem de dinheiro, pois puderam campear completamente, e acho que não há nenhum supervisor digno desse nome, que possa dizer que não se apercebeu disto. E chamo a atenção, de novo aqui, no jornal do meu pequeno partido, 15 de abril de 2014, saiu um artigo cujo título era quem supervisiona o supervisor, e onde se chamava já então a atenção para o facto de as contas do BES e das empresas do Grupo BES evidenciarem exatamente esta situação. Aquilo que um pequeno partido vê, o supervisor do Banco de Portugal não vê, ou há aqui mais qualquer coisa. Mas isto é uma escandaleira isto, não é? Não se admite ao bom. Na ponta da Europa temos tudo de bom e de melhor, então nos invejam e a gente não aproveita nada do que tem, porque temos uns governantes que são uma porcaria, uma trampa.